Olá pessoal, estou aqui com mais um vídeo, a continuação, isso aqui é parte 2, tá pessoal? Um pouquinho mais foda, com habilidade mais alta. Estou no caminho errado aqui. Estou achando. Vai ser difícil. Estou indo para o que está aqui? Estou indo para o que está aqui. Estou indo para o que está aqui. Estou indo para o que está aqui. Oh, é que é isso? É isso aí. Aqui é o seu... Não estou entendendo muito não, tá pessoal? Desculpa, estou muito bom. Batei um, eu acho. Droga! Pronto. Me mataram de novo. Que droga, né? Com uma pistolinha. Com um silenciador. Sacanagem. Que humilhante. Batei um e morri. Vamos ver aqui. Vamos vendo? Cuidado pessoal. Vamos ver aqui. 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 Vamos ver ali. Vamos ver aqui. Não 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 Aqui O objetivo tem para neutralizar. O objetivo tem que ficar mais rápido. Só acho. Como? Troca. Esses carinhas tem que parar de jogar. E ver mulheres. Falta de mulher. Tô vendo. Tem uma aqui. Tô vendo. Tem uma pessoa aqui. Acho que tem uma pessoa. Tô vendo. Tio. Aqui. Que susto. Ficarem ignorantes. Espera aí pessoal. Minha direita. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Carinha foda. Tô quase parando de jogar. Nesse lugarzinho. Pessoal. Eu vou sair. Do geral desse jogo. Tá. Pessoal. Essa aqui é minha última chance. Se eu não conseguir desistir. Passar por favor. Nós temos neutralizado o objetivo. Já falarei que nunca. Que não atirei. Então aqui ó. Nós temos tomado o objetivo. Eu acho que é seguro. Vamos ver o que acontece. Vamos ver, né? É inimigo! Corre, corre, corre! Droga! Nossa! Nem tem caça que se joga. Enquanto isso, eu estou voltando para a minha área. Já mantigo seguro, né? Já mantigo seguro, né? Estou aqui pessoal porque... Já mantigo seguro, sabe? Na área. Enquanto isso... Ninguém... À vista... Vamos ver... O objetivo foi neutralizado. Vamos ver... Como todo mundo estava indo para cá, né? O objetivo foi neutralizado. Também vou. Sei lá, né? Que esteja excitado... Excitante... E... A coisa... Aconteceu. Ah, cara! Seu espírito da mãe! Desisto pessoal! Não sei se... Valeu por tudo! Se inscreve no meu canal! Valeu! Tudo!